Um momento importante, obrigado Marília, fico feliz de poder aqui acompanhar a entrega dos processos, da autorização do processo licitatório, que a partir de agora você vai poder contratar quem vai executar a pavimentação a lara industrial no município e também para aquisição de uma van. Sempre estou contente de poder estar interferindo para que o município de Roncador receba os benefícios por parte do governo do estado, através de emendas orçamentárias que encaminhamos, dando a condição de receber, através da sua administração, benefícios para todos os moradores de Roncador. Com certeza, e Roncador sente muito orgulho, Cláudio, de ter você como nosso representante junto ao governo do estado, porque realmente viabiliza condições para o município, através das emendas orçamentárias, e que traz realmente o recurso para o município, que já tem poucas condições se fosse realizar obras com o seu próprio recurso. Essa autorização aqui do parque industrial é muito importante e você também teve uma interferência bastante grande junto com a par conosco, para que conseguíssemos o convívio da regularização fundiária. Lá hoje temos dificuldade quando chove, a água invade casas, forma valeta, uma dificuldade muito grande, e esse recurso aqui vem para que se faça com a alimentação coliética, com galerias, meio fio, calçada, e dando o direito da cidadania da posse do terreno onde tem a sua habitação, sua casa. E também vamos falar aqui da nossa van, né? Também é um outro benefício vindo por uma emenda da sua interferência, que é para a educação. O Roncador só tem a agradecer a você essa interferência que fez junto ao Estado, agradecer ao nosso governador Beto Richa. Então, é um prazer imenso ter você fazendo essa interlocução com o Estado, nos ajudando, sempre. Obrigado, mãe. Ótimo. Ótimo.